O Senhor está aqui nesse lugar Para fazer a nossa vontade de coisas boas Glória a Deus O que se perde tempo é folha e pó O que não serve pra custar Paguei a sol Mas você é um filho e me estoura Você é passo de rir Você tem que entender Que já nascer Ainda há tempo de crescer Acontecer Isso eu já sei Que você é passo de rir Amor Aleluia Você precisa acreditar Amor 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 Mas se você disser pra mim, que já o espaço está quebrado E quando está assim, o cara aos cantos encostado Eu vou te vestir, que poder estar aqui Pra dar o cheiro estar no dia Você é especial Que te deu uma briga, destruiu a bola Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não reforre a você alguém O coração não me deu Você ainda não perdeu Você ainda não perdeu Você ainda não perdeu Deus nos abençoar que veio Este tempo vai passar Não desista de orar Deus é fiel e se ver a Deus Mas se você disser pra mim, que já o espaço está quebrado E quando está assim, o cara aos cantos encostado Eu perdiu Eu perdi o existir Que poder estar aqui Você ainda não perdeu Você ainda não perdeu Você ainda não perdeu Você não reforre a você Você ainda não perdeu Você ainda não perdeu Você ainda não perdeu Você ainda não perdeu Obrigado.